Fala pessoal, bom? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês esse pivô que eu liguei de propósito A gente tá trocando nesse pivô pelos modelos Ayo, tá? Por quê? Olha isso aqui, gente, ó Ele está com o modelo antigo da Fabrimar, tá? E ele tá, ó, olha como é que é o sistema rotativo Como é que tá meio que travando, depois destrava Tem uns que tá totalmente travado, tá? Isso aqui provoca uma quantidade de anel, gente Incrível, tá? Mas assim, não é pouco não, é muito Então o que a gente tá fazendo? Nós estamos levantando esse pivô Vamos fazer um redimensionamento dele E vamos colocar aqui bocais Ayobe Para o pedido do cliente, tá? Então, porque esse modelo é um modelo antigo da Fabrimar Ah, ele não foi bem aceito no mercado Durabilidade pouca Essa peça aqui gira, tem um rolamento Que não foi muito bem feito Ah, e vive fazendo isso aqui, ó Olha aqui Ó, trava Ok? Travou Eu não tenho outra opção Não, a não ser, pessoal, ó Realmente, né? Desfazer e fazer com um equipamento melhor Então esse aqui, tá? Nós vamos realizar essa troca Eu tô passando aqui pra vocês, mostrando Gente, realmente não tá legal Muito sistema travado E o que acontece? Esse fabricante, ele já não fabrica isso aqui mais Tá? Então eu não tenho a opção de falar assim Ah, Enoque Compra as peças, repõe Não tem como mais Então, realmente Fabrimar já não existe mais Já não fabrica mais Nós vamos Fazer essa substituição aqui E depois eu mostro pra vocês Como que ficou Com o modelo Ayobe Tá? Gente, isso aqui é coisa passada É muita canseira Infelizmente Não tem como fazer E aí vocês perguntam Poxa, Enoque, mas Quanto tempo que dura isso? Pessoal, no máximo 4 mil horas 5 mil horas Já tá de bom tamanho Esses modelos Alguns outros modelos Por exemplo, o da Comet Duram um pouco mais Tá? Eu já vi funcionando 10 mil horas E funcionar muito bem Aí depende do fabricante O que ele vai dar de garantia Do produto dele Tá certo? E você que tem um desse aqui Um sistema que não tá uniforme Tá? Me chame Eu posso melhorar o seu equipamento Olha isso aqui, gente Eu tô entrando Tô chegando pertinho Nem tá molhando Então aqui Nós vamos ter Um grande formação de anel Não tá molhando corretamente Tá? Ele dá muito vazamento Deixa eu mostrar bem pertinho Aqui, ó Ele dá muito vazamento Aqui, ó Próximo do bocal Próximo das pessoas Ali tá um funcionando legal Aqui tá uns Que não funcionam legal Mas assim O que eu mais O que eu não gostei Do Fabrimar Tá? E falo isso aqui abertamente Nada contra o fabricante Mas esse modelo Que eles desenvolveram Não presta Tá? É a durabilidade É muito baixa Você tem que tá substituindo isso aqui O tempo todo E não consegue resolver Tá certo? Então tá aí Segue a gente Para mais dicas Tem muita coisa bacana ainda Para vocês aprenderem aqui Tá certo? Então você, produtor Muito cuidado Se a sua irrigação Tá desse jeito Meu amigo O negócio tá feio Vem cá Me chama Para a gente trocar Essa irrigação E realmente Ficar zero bala